MÚSICA MÚSICA Não posso adiar o amor para o outro século. Não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta, Ainda que o ódio estale e crepite e arda Sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas, Não posso adiar este abraço, Que é uma arma de dois gumes, Amor e ódio. Não posso adiar. Ainda que a noite pese séculos sobre as costas, E a aurora indecisa demore, Não posso adiar para outro século a minha vida, Nem o meu amor, Nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL